E é isso aí galera, vamos lá, vamos pescar, vamos se divertir, que é a melhor coisa que a gente faz, ok? Com um tempão embaçado desse aí, vamos se divertir, beleza? Pessoal, vamos montar o material agora, vamos usar um molinetezinho micro, uma varinha de bambu, uma telescópica e vamos usar fígado de galinha. Olha o tamanho do bicho aí galera, olha o tamanho do bicho aí, olha o bagrão velho cunhudo, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês aí galera, olha só pessoal, olha só o tamanho desse peixe aí, outra varinha também já está puxando ali, olha aí galera. Vamos ver se não vai trancar de novo, peixe bom hein galera, peixe bom. Olha aí galera, olha mais um bagrão top aí, bom, bom mesmo. Você veio lá de baixo lá galera, que vai tirar ele lá, olha só. Telescópica aqui, correu e ele foi para baixo do mato, também estou refazendo ela agora, colocando linha, anzol, correu e foi para baixo da capoeira aqui. É que tem muita tranqueira, se a gente não puxar ligeiro, não consegue tirar o peixe pessoal. Olha só galera, tamanho do bicho aí, acabou quebrando minha varinha galera, olha, quebrou minha varinha, faz parte né pessoal, faz parte da pescaria aí, um bruto desse numa varinha telescópica aí, olha só. Olha só, bicho bonito galera, bicho bonito bonito, olha só galera, bem amarelo, olha só, peixe bonito. Tirar ele aqui e mostrar para vocês, olha só galera, só bagrão top, água suja galera, água suja, é só bagre, bagre, bagre. E no frio, eles gostam do frio também galera, né, água suja, é isso aí galera, vamos lá, vamos tentar pegar mais alguma coisa, que nem eu disse para vocês, peixe dessa pescaria. Eu vou estar levando porque vai ter, nossa agora saiu um gigante galera, olha a var, olha a var pessoal. Eu sei o que? E aí, eu vou falar galera. E aí, eu vou falar, olha, eu vouน presidente, over a vario, eu vou falar. Olha só galera Olha só o tamanho desses bagres Hoje nós acertemos Acertemos o lugar Para vir pescar galera Olha só É um mais bonito que o outro Olha só Bora pegar mais de isca galera Que eu estou usando isca Fígado de galinha Um bagrão aí galera Olha lá pessoal Olha o tamanho do bicho pessoal Olha o tamanho do bagre Meu Deus do céu Um bagre de um quilo e pouco Tamanho do bagre pessoal Vou tirar o anzol aqui Vou mostrar para vocês Ok Deixa eu só pegar ele certinho aqui Olha só o tamanho do bicho galera Olha só Depois de dois anos voltar a pescar aqui Pegar um bagrão desse aí Olha só O tamanho da lapa Dois palmos de bagre Dá uns 40 centímetros para mais Olha só Pula 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 Mais um galera Um naião Um naião mesmo Essa aí pessoal Mais um gigantão Mais um gigantão galera Lá de baixo Lá de baixo Veio ele Tamanhão do bicho galera Um pouquinho menor que o outro Olha o picodão dele Bicho bom hein pessoal Bagre bom já Nossa que bagrão Que bagrão bonito Que bicho bonito Olha só Bichão bonito pessoal Bonito bonito Só peixe bonito galera Bom depois de dois anos Sem vir pescar aqui né Mas os pescadores Estão vindo pescar aqui Mas o bagre está tudo Está lá no costado Daquelas pedreiras lá Ok pessoal Eu já mostrei para vocês galera Como é que coloca Fígadozinho Vai colocando ele no anzol E passa o elastricô Para ele não cair na hora de jogar Certo Pode passar bastante Pode deixar pão do anzol Parecendo que o peixe Não sabe que é anzol Tá pessoal Passe de Bichão 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 Bom galera Bom mesmo Baita de um peixe Galera Mais um monstrão Mais um monstrão aí galera Mais um monstrão aí ó Só bagre grande Bagre grande mesmo Olha só pessoal Olha só pessoal Só bicho bom Bom mesmo Tá saindo hoje Olha só pessoal O bigodão dele O bigodão dele Olha só o bocão dele galera Não é que nem aquele que meu amigo pegou Última pescaria e deu 5kg limpo galera Um bagre Um bagre Imagina um bagre desse De 5kg É um bagre de Cafézinha Não pode faltar na pescaria Pescando Tá servido pessoal Tomando um Cafézinho Espantar um pouco o frio Só o banho de capivara lá ó Tudo filhotão Olha galera Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Filhotão lá galera Olha só que maravilha aquilo lá Tudo lá na beiradinha da água ó Oito filhotão Deve ser eu acho que umas Três ou quatro mães eu acho Porque Geralmente elas dão Um ou dois filhotes Sei lá eu Mas Apareceram ali agora Tomar uma água ali E ficar no solzinho ali Oh maravilha a natureza A natureza é fantástica Né galera E tem gente que ainda não Que destrói a natureza ainda Mas é isso aí pessoal Bela imagem Já saiu um grande aí galera Tamanho do bagre aí galera O tamanho do bagre aí galera Olha só Na varinha telescópica Pessoal Tamanho do bagre aí pessoal Começamos bem Eu fui ali pegar uma isca O bagre velho já se atracou aqui Olha só Tamanho do bicho aí galera Olha só Parece que andaram dando uma mordida No rabo dele ali Olha só Vamos tirar ele Vamos soltar ele Mais um bagrão aí galera Mais um bagrão Top Top Tirar ele aqui Mostrar pra vocês Olha aí galera Mais um bagrão Vamos soltar ele Olha só galera Mais um bagrão Vamos soltar ele aqui galera Mais um galera Grande 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 Olha o tamanho desse aqui galera Olha o tamanho desse bicho aqui E amarelo Cor de ouro galera Cor de ouro Bichão Bonito Bonito Bichão galera Olha só Olha só Olha só o tamanho desse bicho aí galera Ele andou dando uma mordida Andou dando uma mordida No rabo dele aí Olha só Bonito 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 Xandia Galera Igual os outros Vai pra soltura Não Olha só pessoal Só o tamanho do bagre Vamos soltar aqui no mesmo lugar E nós soltemos o outro antes galera Olha só galera Tamanho do bagre Isso aí Mais um galera Mais um Só o tamanho do bicho aí galera Tamanho do bagrão aí galera Mais um bagrão galera Top 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 Olha só Soltar ele né galera Só pessoal Meu alto barranco Vou jogar ele lá embaixo Isso aí galera Mais um Mais um galera Pequenininho Preto Olha só Isso aqui tem a ponta Do rabo preto galera As pontinhas Das nadadeiras Preto Bonitinho 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 Bagrinho Olha só pessoal Que vai pra vida Aqui mesmo Tá bagrão Velho Cuiudo Que bagrão Velho Cuiudo Mais um galera Mais um Mais um Minha vara foi pra água Pelo amor de Deus Dublinho galera Ai Jesus Aí galera Olha aí galera Olha aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só minha vara indo pra água Peguei ela quase que o peixe leva minha vara embora tche Vamos tirar esse E vamos tirar esse Aí galera Dublezão Vou pegar ele certinho aqui Vamos fazer a soltura deles Ok Aí galera Aí Fazer a soltura deles agora pessoal De doutinho aí galera Fazer a soltura deles mais pra cima aqui pra não atrapalhar nós Nossa pescaria lá Ok Aí foi o primeiro aí galera ó Vivão E aí vai o segundo Fiz um aí galera ó Nem terminei de arrumar o outro material ainda Mais um bagrão aí Carra bicho velho Carra bicho velho Olha só Olha só Mais um bagrão bonito aí tche Olha só galera Mais um bagrão Mais um bagrão top Vamos soltar ele pra lá Isso 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 aí Nem Nem tive tempo de arrumar o outro material ainda Vou botar lá de novo Vem cá Vem cá pretão velho Vem cá pretão velho Vem cá pretão velho Vem cá pretão velho Olha só galera Tudo embaixo Tudo embaixo da pontinha lá ó Tudo embaixo da pontezinha lá galera Vou soltar ele daqui mesmo galera Pra não perder tempo Tá indo lá vão Isso aí pessoal Isso aí Pessoal Tô pescando com três material Tô pescando com a carretilha Aqui que eu botei isca de lambari No mulinete eu botei Fígado de galinha E aqui na varinha telescópica galera Eu tô usando minhoquinha Minhoca mansa ok Vão fazer aquele bolinho de minhoca bem gostoso lá galera Vamos meter lá de novo Olha só Olha aí ó Os peixes devem se apaixonar por isso aqui Porque tá vindo uma atrás do outro Mais um galera Mais um lá do cantinho ó Nossa Olha só Olha só Minha barriga meio avermelhada galera ó Solta minha minhoca cara Minha minhoca tá pouca véi Olha só galera Mais um ladrão Mais um ladrão Vai pra vida vai Vem a bicho véi Vem a bicho véi Vem a bicho véi Vem a bicho véi Que aqui é teu lugar Ainda bem que é eu que tô pegando eles galera ó Se fosse o outro já era Tavam tudo morto Tem outro aqui na outra linha aqui galera Puta Escapou Vamos tirar esse aqui Vamos arrumar o material de novo Tá com os três material fora d'água Olha só pessoal Soltar ele Soltar ele Bãozão aí galera ó Bom Bãozão de tamanho Bãozão galera aí ó Bãozão de tamanho ó Olha aí galera ó Mais um Jundiazão top 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 Vamos soltar mais esse né galera Vai pra vida Vou jogar ele ali Ali embaixo de novo Isso aí pessoal Tentar pegar mais um outro aí galera Vamos lá então Vamos lá Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só o tamanho desse galera Olha só o tamanho desse bagre aí galera Olha só o tamanho desse bagre aí Olha só Vai pra vida né galera Vamos soltar ele aí Vamos soltar ele aqui na viradinha Isso aí pessoal Bora lá vamos tentar pegar mais algum aí galera Olha o que a gente trouxe aí galera Mais um Mais um pretão galera Agora na isca de lambaria Olha só Filézinho de lambaria Vamos soltar ele ali Isso aí pessoal Todo Já saiu no fígado No filézinho de lambaria Na minhoca No fígado acabei de pegar esse grandão que vocês viram ali Mas hoje eles não estão escolhendo isca não galera Eles estão pegando No que jogar lá hoje eles estão comendo Escapou 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 Não faz parte né pessoal Na minhoca escapou Vou jogar lá de novo Olha a saideira aí galera Com esse aqui a gente vai se despedindo aí galera Olha só o tamanho do bicho aí Olha só o tamanho do bicho aí Com esse aqui a gente se despede aí galera Espero que vocês tenham curtido a pescaria aí De bagre aí E galera vamos soltar mais esse aqui Vai Voltar pra mim Assim meu amigo Faz parte de pescaria com o maior carinho pra vocês aí Espero que vocês tenham curtido Deixe aquele likezão lá pra nós ok Grande abraço pra todos vocês Coração da família Peço que aventure vamos J3 Valeu Até a próxima